Tá piscando, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério Silva. Mais um dia no meu canal e é nóis, meus queridos. Muito obrigado a todos daquele jeito, daquele pique. E vamos que vamos, né? Porque você tá ligado. São Paulo é a selva, meus queridos. Você que tá chegando aí, se aconchegue e se inscreva aí no canal. Já vai mandando aquele likeão que é sempre bem-vindo pra crescer o nosso canal. E vamos nessa que é só progresso na minha vida. Só progresso. Nossa, o vídeo aí que é só daquele jeito, né, meus queridos? Daquele jeito que você tá ligado, né? Então, fazendo o iFood aí, aplicativos. E também faço os particulares também, rapaziada. Os particulares eu pego bastante, velho. Mas tem dia que tá sossegado. Eu não sei se é o feriado, eu não sei o que que é. Mas tem dia que é mais tranquilo. Hoje, tava aqui imaginando aqui, pensando, né? Falei, vou fazer um conteúdo diferente pra vocês aí. Vocês que... Que é aplicativo, vocês particular só, né? Isso, na minha opinião, eu faço três aplicativos. Faço iFood e faço Sode e faço também Lalamove. Então, rapaziada, o Lalamove, ele é muito bom. Eu gosto de pegar ele. Porque, às vezes, eu tô longe. Eu vou fazer um particular. E aí, eu tô longe. Aí, eu ligo o aplicativo Lalamove pra voltar, entendeu? Então, rapaziada, é certeza que você fica esperando. Mas, às vezes, eu vou lá pra São Paulo, lá pra Ibirapuera, Vila Mariana. Da Vila Mariana, pra me voltar, eu abro o aplicativo da Lalamove. Às vezes, às vezes, tem. Às vezes, você fica esperando. Às vezes, você acaba não pegando. Mas, às vezes, eu pego, rapaziada, pro ABC. Então, Lalamove é bom quase disso. Então, eu faço também o Sode. Que é o soldado lá. Que eles falam soldado. Que é muito bom também. Que eu gosto muito. Eu tô fazendo, vou fazer até uns vídeos. Falando, explicando mais sobre esse aplicativo. E tem galera que não sabe como funciona. Esse Sode aí é da Magalu. Mas, ele é da Magalu. Mas, ele é da Magalu. Então, rapaziada. É um aplicativo muito bom. Eu pego bastante cobalho. Assim, ele precisa, rapaziada. Pra você se cadastrar, ele precisa de e-mail. Então, se você quer cadastrar aí. Abre o seu e-mail. Tudo. Que pega bastante. As corridas, tipo, de 15 reais. Vai dar uns 6 km. Entendeu? Muito bom, rapaziada. E o iFood, rapaziada. O iFood também, que eu gosto muito. Ele também me tá suportando legal. Aqui, ó. Peguei o iFood agora aqui. Ele toca muito, o iFood. Eu acho que é um dos aplicativos que troca. Mas, eu acho que é o iFood, rapaziada. Que eu acho muito bom também. Estou te pedindo, um atrás do outro. Que nem agora eu entreguei aqui e já peguei outro. Entendeu? Então, o iFood, ele é muito bom. Mas aí, eu falo pra vocês, rapaziada. Concilia. Também. Os particular. Porque os particular, mano. São bons. Você coloca um preço legal pro pessoal. Que, mano. Faz aquilo. Que eu tinha falado até no... Eu tinha falado em um vídeo. Que vocês tem que fazer convite. Pra entregar, rapaziada. Entendeu? Eu faço muito o particular. Os particular que viram bastante também, rapaziada. Vira bastante. Então, quando tá sossegado. Você liga os aplicativos, rapaziada. Pra você não ficar na mão. Então, é mais que eu faço. Pra mim ter dinheiro, entendeu? Então, não fica só no... Não fica só no... No particular. Fica nos aplicativos também. Entendeu? É isso que eu passo pra vocês. Então, é isso aí, rapaziada. Queria mais passar essa mensagem aí pra vocês. Se inscreva no canal. Deixa aquele likeão. Aquela explosão. Tá ligado? São Paulo é a selva. Que vai ter mais vídeo aí pra vocês. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. E... Fui! É nóis, meus queridos. Obrigado, rapaziada. Fui! É nóis!